Atores e produtores culturais de grupos artísticos de Caxias se concentraram em frente ao Serviço Social do Comércio e em seguida saíram em cortejo pelo Centro Histórico de Caxias. O objetivo foi anunciar a quinta edição da Aldeia Sesc Balaiada de Artes, que inicia sua agenda cultural com a apresentação do palco giratório. Esse cortejo artístico é para convidar todos e atores de Caxias para prestigiarem os nossos espetáculos aqui dentro do Sesc. O Sesc está fazendo esse grande projeto, que é o Aldeia Sesc Balaiada de Artes, onde promove cultura ao acesso de todos. De 1º a 6 de novembro, espetáculos, exposições de artes, apresentações de dança, música, literatura e cortejos artísticos fazem parte da quinta edição da Aldeia Sesc Balaiada de Artes. Todo ano a gente faz o cortejo artístico, dando uma volta pelo centro com a galera toda fantasiada para marcar o início de mais uma Aldeia Sesc Balaiada de Artes. Esse ano é a quinta edição que vem trazendo espetáculos de fora. Todo ano trazem espetáculos do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de várias cidades e de vários estados do Brasil. O evento traz na agenda o Projeto Nacional Palco Giratório, que contribui com o encontro entre públicos e artistas de diferentes regiões do Brasil. São intervenções, performances, exposições fotográficas, shows musicais, contações de histórias, oficinas de teatro, dança e circo. Além de exibição de filmes, o projeto visa fomentar a produção de artes cênicas na região dos cocais, através de apresentações diversificadas e gratuitas. Neste sábado, a partir das 19h, tem a apresentação do espetáculo A Garota e o Anjo, do balaio coletivo. Já no domingo, tem atividades o dia inteiro, até às 9h da noite. O Sesc sempre está trazendo esses eventos, fomentando a arte. E para nós, artistas, é muito importante ir para a rua, chamar a atenção da população, mostrar que nossa cidade tem grandes artistas, que nossa cidade tem arte. E aí